Colegas, colegas e amigos, estamos todos juntos aqui reunidos. João, veste uma calça, João. Todos juntos não, eu não tô. João, veste uma calça, João. Tá fedido. Vem, faz reflexão. Você consegue, João. Você consegue, João. Vai. Tá, tá. Como é que agacha? É, não conta, não conta. Você tava agachando. Como é que eu olho minha mão? Como é que eu olho minha mão? Você tava na posição certa, João. Isso. Parece que ele tá cagando, né, Alvin? Alvin. O que ele tá fazendo? Tá, tá, tá. O que é isso? Alvin. Tapa na sua cara aqui, ó. Vem cá, vem. Fica parada. Fica parada. Aqui, aqui, ó. Eu vou apertar a tua teta. Fica parada. Ó, ó, aqui, ó. Tô apertando a tua tetinha. Tetinha, tetinha. Como é que levanta a mão? Tetinha. Aqui, ó. Bom menino, bom menino. Você é o bom menino. Quer também? Quer também? Quer também? Calma aí. Como é que sai dos braços, velho? Eu tô preso aqui. Como é que sai dos braços? Bom, amigos, estamos aqui reunidos num jogo de sobrevivência. Siga aí em frente. E a gente vai sobreviver hoje, ok? A gente tem que pegar madeira pra... Vamos pegar madeira. Eu acho que pegando madeira a gente consegue avaluir. Calma, pega madeira. Eu não descobri ainda, mas tem algo a ver com esses cocos, eu acho. Calma. Será que ele dá um socão nela? Socão, socão, socão. Galera, como é que eu agarro esse coco, velho? Como é que segue as coisas? É, como é que eu agarro? Calma, galera. Eu tô tentando pegar aqui o coco. Consegui! Peguei o coco. Eu peguei também. Coco tá na mão. Coco tá na mão, galera. Trouxe o coco. Cadê você? Que coco, que coco? Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui, o coco. Trouxe o coco. Eu também tô. Tô pensando? Tô tentando carangueiro, velho. Tô tentando carangueiro. Tô tentando carangueiro. Tô tentando carangueiro agachado, velho. Ó ovinho, o que eu faço com esse coco ovinho? Passa pra mim. Toma, pega o coco. Como é que abaixa a mão? É na rolinha do mouse. Ah! Isso, pega o coco. Isso, olha só. Olha só, olha como é que mexe com o coco, hein? Deixa eu ver, deixa eu ver. Acho que dá pra bater na madeira, hein? Dá pra bater na madeira, vai, ovinho. Ó a cocada, ó a cocada. Ó a cocada, vai. Nossa, galera, vamos fazer aqui nem aquela... Aqueles filmes americanos tem que botar a mão do... Team Unido! Será que tem como fazer isso? Bora, 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 bora. Bota a mão, bota a minha, bota a minha. Calma, calma. Bota a mão, que quando eu falar três, a gente joga pra você. Bota a mão. Ah, tira esse coco, velho. Tira o coco. Um maluco com coco aqui, velho. Nossa, eu dei dano, eu dei dano. Vou dar dano em vocês, hein? Tira o coco, ovinho, mas é ruim. Bota a mão, bota a mão. Bota a mão, bota a mão. Bota a mão. Quem tá saindo do vida? Quem tá perdendo vida? Bota a mão, bota a mão. Nossa. Vamos. A outra, ovinho, usa a outra mão. Isso. Aqui, galera, um três. Um, dois, três. Eu vou contar, eu conto. Eu conto. Eu conto. Três. Eu sou, cala a boca, cala a boca. Eu conto. Um, dois, três e... Vamos na palestra. Eu tô assim, eu confundi. Tô correndo, galera. Ninguém sabe jogar o jogo, né? Vai ser magnífico. Vai ser ótimo esse vídeo, galera, que a gente não faz ideia do que fazer. Eu acho que a gente tem que pegar madeira, mas pra pegar madeira, tem que quebrar madeira com coco, velho. Ou uma pedra, eu acho. Ou é madeira ou é pedra? E onde pega a pedra? Eu não sei, velho. Eu vou embora. Eu vou descobrir. Enquanto o João vai embora, eu vou descobrir. Calma, eu acho que eu achou uma pedra. Ah, viu? Então, a pedra eu também tinha achado. A pedra é minha, amor. É eu que tinha visto essa pedra. Sai! Sai da minha pedra! Meu irmão, parece que eu tô naquele lugar, sabe? Onde tem aquela galera, sabe? Inferno! E não pode ver uma pedra no chão, sabe? Sai, 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 o Minecraft, né? Sai! Sai! Eu tô fazendo a pedra holandesa. Meu irmão, João, dá um... Não! Galera, vazei, vazei. Galera, galera, galera. Dá um tiro na Amanda mesmo. Galera, galera, eu presto tudo. Ô, gente, eu acho que o João deve ter encontrado algum empecilho na jornada dele, hein? Foi, tô voltando aí, tô voltando na praia. Mara, Mara, você consegue, Mara? Eu peguei. Eu peguei. Pegou, 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 pegou. Sobe, sobe, sobe. Eu peguei um tronco de madeira, galera. Como, como? Tava no chão e eu peguei. Ah, então não tem que cortar a árvore, não. Não, mas dá pra cortar a árvore também. Pessoal, se reúne comigo, por favor. No nosso ponto de encontro, início do vídeo, vamos. Três pessoas comigo. Vamos, vamos. Que isso? O ovinho parece um bicho, mas... Meu Deus, meu Deus. Isso é a noite, nossa senhora. Ai, meu Deus, meu Deus. É a hora da maldade. Galera, olha ali em cima da montanha, falou. Ensino da montanha, deixa eu procurar. Oi, fala, grande mestre. O que você encontrou? Encontrei um animal selvagem. Alvinho, pegue seu coco. Eu tô com... Eu perdi meu coco. Tudo bem, pegue seu... Calma aí que eu tô entregando. Tô entregando, tô entregando. Tô entregando, tô entregando. Tô entregando esse daqui sem morrer. Jota, tudo bem? Jota, eu tenho uma coisa pra... Eu vou pegar a minha pedra aqui. Jota. Meu irmão. Eu espero que ninguém pegue. Pronto, meu coco tá aqui, João. Cadê? Bora, cadê? Tô faltando... Mano, solta aí o almoquês aqui, velho. Tô todo aqui, Alvinho. Vamos saber aí. Vem a banda. Acho que é andando. É muito diálogo, velho. Eu não consigo acompanhar. Vem comigo, vem comigo. Me sigam, pessoal. Vou te seguir, Jotinha. Vamos nessa aventura. A pedra vai ser necessária? Vai ser, vai ser. Eu encontrei uma espécie particular. Meu Deus do céu, velho. Eu vou seguir o João. O João deve saber o que ele está fazendo. Vamos, João. A verdade, ela tá levando pra moto. Mas sigam, pessoal. Vai ser divertido uma aventura entre amigos. Haha, é 20 minutes of adventure. Aqui. Vamos lá, isso, João. Recupere a estamina, vai prezar. Calma, calma. Galera, abelha. Tem abelha aqui, galera. Tem abelha. Abelha é o de menos. Me sigam. Ele tava por aqui. Tô seguindo. Ele? Ele, João. Ele quem? É quando vem o caranguejo, velho. Não, pessoal. Ele tava por aqui. Vamos achar. Estou guardando a estamina. Por aqui, pessoal. Tô seguindo, João. Tô seguindo. Pessoal, achei ele. Achei ele. Achei ele. Ah, o cheiro. Olha que bonitinho. Galera, eu acho que eu consigo virar amiga dele. Calma, eu vou me comunicar. Caraca, tem quatro caras em cima dele. Tome, 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 tome. Galera, matei. Olha que corpo do Alvinho. Calma, eu vou Itarres e Taíro. Vou Itarres e Taíro. Vai, não. Vai, não. Um, um, dois. Um, um, dois. Vai, isso. Vai, não. Não tá funcionando. Acho que perdemos ele. Eu acho que precisa entender um carinho aqui, velho. Eita, o João pegou ele. Vou levar o corpo dele comigo. Ele não pode ficar aqui. Caraca, tem quase ele a alma dele. Alguém viu isso? Eu não vi, não. Ai, mas que engraçado. Cadê? Peguei ele aí. Deixa eu ver. Eu tô com medo, velho. Eu tô ficando curada. Tirar a mão dele, João. Não, velho. Recuperar a mão dele. Eu tô ficando... Meu Deus, eu não consigo terminar a frase. Aprende comédia. Suguei. Quando velho não tá nem mais aqui ainda, velho. Ele tá lá do outro lado do mapa, vindo pra cá. Bom, galera. Galera, galera. No jogo não tem respawn. Ah, é? Morreu, morreu. O que que eu fiz de ficar noio com o tigre? Mas eu matei o tigre, galera. Tá tudo bem. Então, né? Eu acho que ele tá morto. Não dá? Deixa eu ver. Sim. Alvinho. Quem tá chutando esse tigre, velho? Eu tô tentando pegar ele, velho. Vou acompanhar o telefone pra ver o que tá acontecendo aqui. Pelo menos fingir que tem. Obrigado, obrigado, obrigado. Ah, que legal. Parece que ela tá fazendo uma arte conceitual. Carinho no tigre, velho. Não tem nada aqui, velho. Mano, ela ficou doida, velho. Tá doida. O tigre tá aqui, velho. O tigre tá aqui, ó. Vocês mataram o Ligre? Não, galera. O tigre tá aqui, ó. Ele tá aqui, ele tá aqui. Não, o tigre tá aqui. Ele tá morrendo, ele voltou à vida. Ele voltou à vida. Não, tá vendo? Tá levantando o tigre. Ele voltou à vida. Eu vou ver com a mão só. Posso comentar uma coisa? Eu penso que... Sabe, eu já achei aqui filme, meu irmão Uso? Eu penso que o alvinho, quando morreu, entrou no corvo do tigre. É. Porque eles mataram o alvinho. É. E meu irmão, essa árvore é muito grande. É. É verdade. Pega um pouco aí, eu acho que ficou correndo. Ah, velho, agora eu tô triste. Eu também tô triste, velho. Eu também tô triste. O que foi? Já tá vendo, aprendeu o parkour, já era, velho. Ele aprendeu o parkour? Atravessa, João, atravessa. Olha a árvore. Onde vocês foram? Tô olhando pra árvore. Olhando a árvore, mano. Você não tá na árvore. Eu não tô te vendo, João. Meu Deus. Jota. Como é que você fez isso? Meu Deus do céu. Na verdade, sabe como eu aprendi a fazer isso? Cheirando a árvore. Cheirando a árvore. Colegas, vou pegar o coco e dessa vez a gente vai fazer tudo direito. Eu tive uma ideia. Fala, amor. Você pega o coco e procure uma pedra, enquanto eu também procuro uma pedra. Mas como é que eu vou pegar uma pedra e um coco ao mesmo tempo? Não é pra você pegar os dois, só procura a pedra. Não falei, pegue uma pedra. Eu acho que eu achei a pedra. Eu achei a pedra. Ok, peguei o coco. Peguei o coco. O que você quer com o coco? Você vai quebrar o coco? É... Pô, meu! Ok, tô te esperando. Fala, Lovinho. Fala, Lovinho. Não me mata, Amanda. Desculpa, cara. Pessoal, eu tava pensando em como nós somos os primeiros humanos vivos. A gente devia criar novas palavras, tipo, de tongo. Meu Deus, vocês vão me matar, velho. Por que de tongo? Por que de tongo? Por que de tongo, João? Por que de tongo, João? Fala, João. Não sei não. Vou criar uma palavra nova aqui. Basqueteira. Basqueteira. Larga, larga o coco. Larga o coco. Eu vou criar uma palavra aqui, ó. Seu merda! Larga o coco, larga o coco, larga o coco. Deixa eu criar uma palavra nova também. Ui, ui, ui. Não entra na água. Não entra na água. Por favor, não entra. Não entra, não entra, não entra. Eu quero ver, velho. Ninguém entra. Eu vou ter que entrar, João. Eu vou ter que entrar agora. Não entra, Amaro. Não é bom pro vídeo. Ui, tô preocupado. Olha, olha. A água poderosa. Temos que vencer. Já fui benzida agora, também já foi. Meu Deus, velho. Eu tenho 12S. Alvinho soube ser benzido pela água. Meu Deus. Fora. É benzido, benzido pela água, Alvinho. Alvinho. Agora acabou de ser benzido. Eu vou criar uma coisa chamada religião. Todos devemos ser benzido. Entra. Entra. O deus água tá fora. Meu Deus do céu. Acho que alguém tem que entrar duas vezes pelo poder dele. Você foi benzido, Alvinho? Alvinho. Eita. Galera. Ô, gente. Eu tô com... Calma aí que eu vou fazer, hein. Calma. É... Não, calma. Vai dar certo, vai dar certo. Calma. Fica olhando, fica olhando. Eu tô com isso aqui de vida, ó. Amanda, só vem se venzer. Vai, Amanda. Vem se venzer, Amanda. Vai, Amanda. Eu tô rezando. Não, Amanda. Tem que entrar. Vai logo. Amanda, entra na água, Amanda. Vai, vai te embora. Aqui, ó, amigos. Aqui, ó. Aqui, ó. Gostaram da piada, hein? Aqui, ó. Não sei, boa. Ignala ele aí. Olha, vai, se venzer. Como você fala comigo. Foi benzina. Foi benzina. Tem que fazer igual a da W. É aquele MMA. Ficando em cara no outro. Galera, olha, foca aqui. Me dá esse coco, Alvinho. Me dá esse coco. Nossa. Pega. Boa. Ok, agora você pega a pedra e taca nele. Vai, pega a pedra. Mas já tá quebrado. Mas ele pode quebrar mais. Ah, isso aí. É com a menina ali quebradora de coco. Eu não sei fazer essa coisa, não. O que tá acontecendo comigo, velho? Eu vou tirar um print. Ah, não, velho. Acho que você lembrou o almoço, velho. A Amanda já veio com a pedra no meu coco. Ó, saiu casca, saiu casca. Eu vi saiu casca. É, tem que bater mais. Bate mais, Amanda. Bate mais. Bate, 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 bate. Bate. Isso, mais. Acho que não tá bom. Vou descer na sua mão. Para com a mão. Vou te segurar seu bracinho, Amanda. Será que você consegue segurar meu braço? Ai, quero essa merda. Baixa o bracinho, baixa o bracinho. Tô segurando, tô segurando. Meu Deus. Me dá a pedra, me dá a pedra. Acho que é mais fácil de botar no chão. Eita, eu roubei o coco. Me dá a pedra, me dá a pedra. O que o João tá fazendo, velho? O que o João tá fazendo? Vamos, vamos, vamos. Escuta a música. Vale a pena, vale a pena. Eu sou bonito e musculoso. Não, não, pega o coco não. Tem que ser o coco na mão. Eu, meu. O coco na mão, Vi. Eu quero que você vá fazer a coisa. Eu quero que você vá... Eu quero que você vá... Fiquei, né? Tira essa merda! Eu não consigo tirar. Eu não consigo tirar. Pera aí, o pé de coco aqui. Tchau, eu vou quebrar. Bom, amigos, a gente tem que evoluir, ok? Vamos evoluir agora. Falou? Se um carro passar por cima de uma moto... Fica parado, fica parado, fica parado. Uma vez, eu quero testar uma coisa. Fica parado, hein? Meu peito de novo, Alvinho. Não. Aí. Tum, tum. Tô te dando socão. Tô te dando socão. Que, 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 que. Pera aí, não. Vem cá, vem cá. Fica parado, fica parado. Aqui, ó. Presta atenção, hein? Dessa vez, ó. Jab, 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 direto. Não, não, velho. João, o que você tá fazendo aí no chão? Só eu. Não é ele. É. Eu não como o quê? Ah, meu Deus, tá aqui meu coco fora. Você colocou fora? Você tá batendo com o coco na pedra, ao invés da pedra no coco. É porque é pra testar. Talvez funciona. Pera aí, pera aí, pera aí. É o Wilson? O Wilson? Não é não. Olha aqui. Não é não, velho. Olha aqui. Eu vou pegar uma pedra, galera, que eu vou tentar derrubar. Olha aqui, Amanda, olha aqui, Amanda. Tá vendo? Oi, calma aí, pra não levantar. Olha os olhinhos aqui, ó. Calma aí, ó. Ah, é verdade. Igualzinho. É, é a mesma coisa, viu? Olha aqui, ó. Cadê, cadê? Viu? Igualzinho. Não são só... Ah, então você agora é o sabichão, é? Presta atenção, hein? Toma cutucada aqui. Cutucado na garganta. Vou cumprimentar. Posso também? É, dá um desencinho aqui. A menina tá me empurrando aqui. Ou sem educação. Vai tomar um pesco-tape, hein? Pera aí. Eita louco, tem pescado nessa época do ano já. Ela conseguiu. Ela conseguiu. Ela conseguiu. Ela conseguiu. Ela abriu o coco. Ela abriu o coco. Pera aí, o quê? Ela abriu o coco. Abriu. Mentira, cadê? Aqui, ó. Na minha pedra. Cadê? Não, essa aqui é a minha, velho. Eu peguei lá do outro lado do mapa. Essa daqui. Aqui, peguei. Você abriu o coco. Abri, o que que faz? Tchau, galera. Deixa eu ver, deixa eu ver. Calma, meu. Calma, meu. Vou trepar no pé de coco. Deixa eu ver, deixa eu ver. Meu Deus, do jeito que você tá andando, Monkese. Calma aí, deixa eu ver. Nossa, que incrível, velho. Primeiro avanço da humanidade. Um coco aberto, velho. E como é que eu como? Ai, eu consegui. Eu consegui. Eu quebrei vida. Ah, velho. Eu tenho que abrir o coco pra mim agora. Dá licença aqui. Vou quebrar essa árvore aqui. Calma. Bem específico, né? Você foi pro outro lado do mundo. Eu quero ela. Tô quebrando. Tô quebrando. Boa. Acreditamos em você, Mari. Estamos aqui torcendo por você. Seria se não gastar isso na cabeça dela. Cadê a Monkese? Tô quebrando a árvore. Eu sou muito Deus. Do lado esquerdo da ilha. Um dos primeiros avanços da humanidade, ok? Observe. Quebrei! Madeira! Madeira. Madeira, eu quero madeira. Madeira, madeira, madeira. Galera, que isso? Galera, que isso? Eu vou usar madeira. Galera, eu acabei de quebrar madeira. Vocês são muito famílias, velho. Eu achei quebrar mais. Eu acho que tem quebrar mais. Eu acho que tem quebrar mais também. Dá licença, calma aí. Eu aprendi a quebrar madeira, velho. Eu acho que é a humanidade, finalmente. Don't let your dreams be dreams. Nothing is impossible. Yesterday, you say tomorrow. Madeira. E agora, o que a gente faz com a madeira? Quase atravessou o mar, velho. Não, 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 não. Galera, o que a gente faz com essa madeira, galera? Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Calma aí, calma aí, Monkese. Dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim. Calma. Ah, aqui. É, não. Eu tenho uma ideia. Fala. E se a gente craftar uma picareta de diamante? Junta várias madeiras e eu faço uma fogueira, porque se bater uma pedra na outra, acende. Foi isso que eu falei, não é mesmo? Foi isso que eu falei. Exatamente isso, galera. Pega lá, vai. Tá, tô pegando. Nosso primeiro avanço vai ser o fogo, como humanos. Zumbi, peraí. Respawnar como zumbi, como assim? Tem um bicho pra matar aqui. Calma aí. Meu Deus, eu quero morrer. É um sapo. Mata ele. Cadê o vinho? Mata ele, mata ele. Mata esse sapo, velho. Respawnar como tigre. Mano, tem muita coisa. Pega, pega, pega. Tô tentando, calma aí. Não pega ele, não, eu quero matar. Meus irmãos, vocês vão mostrar uma retardada, né? Meus caras que eu ia empurrar um sapo. Ele sumiu, velho. E o sapo vem sendo. Eu quero matar, velho. Eu morri! Eu morri! Galera. E a seda atingir a humanidade. Eu não consigo mais mexer, né? As vagas estão mexendo. Não. Ela falou que só tem um vivo lá no canto, hein? A Amanda ficou viva. Eu tô viva. A Amanda foi a única que ficou viva, velho? Eu só... A esperança... Ela foi a única que não entrou na água o suficiente. Eu tô morrendo já, também. Ela não foi benzida. A verdade é essa. Não foi benzida. Não benziu. Não benziu. Ela não vai pro céu com a gente. Não vai pro céu com a gente. Peraí, quem é esse cara com chifre? Não! Eu não vejo ele só dessa piada. Todo mundo eu rio, velho. Galera, é o seguinte. Eu vou deixar o vídeo das nossas aventuras sobrevivendo por aqui. Tá? Eu espero que você aí de casa tenha gostado. E se você tiver gostado, não esquece do seu like aqui embaixo, que é muito pra nós de canal, tá? Pra gente trazer mais essas aventuras. E a próxima vez a gente vai tentar de verdade evoluir. Certo, galera? Certo. Tudo bem. E vocês deixarem muito like, compartilharem pra todos os seus amigos pra gente trazer mais nesse vídeo, tá? Então compartilha pra todo mundo. Um amigo ser o suficiente. Se cada um compartilha pra um amigo, é o suficiente. Então, muito obrigada a todos vocês que assistiram até o final. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!